Aê! Vamos estudar a interpretação de texto e hoje o texto é dissertativo, hein? Então você já sabe que essa aula, ó, você vai colar a interpretação de texto com muita coisa de redação, hein? Já sabe, né? Então, ó, não dá pra perder. Aquela pessoa que você ama, que tá aqui no coração, que você fala, não, aquela, eu quero que sente-se ao meu lado lá no concurso da Caixa, né? Lá na Caixa Econômica Federal. Não, essa aqui vai sentar-se ao meu lado lá no Tribunal de Justiça, né? Então, essa pessoa, essa que você quer muito que passe, pra essa pessoa você vai mandar essa live, tá? Você vai mandar essa live porque hoje nós temos cinco pontos importantíssimos. Quem é do nosso grupo VIP já sabe quais são esses pontos que nós iremos discutir aqui, tá? Mas eu já te adianto que eles são da maior importância pra você gabaritar a prova que hoje é considerada aquela que é assim, né? Divisor de águas, tá? Dentro do seu concurso, que é quem, que é quem, que é? Interpretação de texto, tá? Que exige de você, claro, o desenvolvimento de algumas habilidades, tá bom? Então, pra quem está chegando aqui hoje, eu sou a professora Larissa Taíde, a sua professora de português e de redação, tá? E nós vamos começar a nossa aula agora. Eu já quero você com papel e caneta do lado, que eu tô começando agora, tá? Só quero ver quem já chegou aqui. Wagner, policial penal, Igor BND, Franciele já chegou, Viviane, Lu, Cláudia, Efraim, Hélio. Gente, olá, espero que vocês estejam muito bem. Márcia, Cleide também. Olha lá, quer ver quem foi o primeiro a dar um alô aqui hoje, hein? Vinete, o Net, que bom! Vinete Juarez. Olá, Felipe, tudo bem, Tânia? Oi, Igor. Ó, então, simbora, meu povo. Vamos falar, então, de interpretação do texto dissertativo. Combinado? Combinado, então? Só ficou agora? Vamos lá, então. Interpretação do texto dissertativo. Gente, primeira coisa, tá? Que a gente precisa realmente deixar muito claro aqui, é o seguinte. Quando nós falamos de interpretação, nós estamos falando de você, enquanto indivíduo, se colocar em relação ao texto, tá? Então, interpretação não é compreensão, ok? Interpretação de texto é totalmente diferente, tá? De compreensão textual, ok? Mas a gente vai falar disso um pouquinho mais à frente, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto, estrutura dissertativa. Isso aqui já vale para a sua prova de redação, tá? Mas super, super, super vale para a sua prova de interpretação de texto. Eu vou te mostrar que hoje, quando eles colocam para você uma prova de redação, tá? Para você fazer lá como prova discursiva, eles também estão cobrando os conhecimentos da prova discursiva na prova objetiva. É isso aí, pasmem-se, tá? As questões relacionadas àquilo que você tem que estudar, a teoria que você tem que estudar, tem que desenvolver, tem que aprimorar. Para fazer uma redação, nota alta, nota máxima, você também vai acabar utilizando onde? Nas questões dissertativas ou, desculpa, isso, nas questões de dissertação dentro da prova objetiva, nas questões de dissertação na prova objetiva. E a gente vai ver isso agora, tá? Questões de dissertação na prova objetiva. Então, vamos lá. Estrutura dissertativa, primeiro ponto, ó. Quando nós falamos do texto dissertativo argumentativo, tá? Para você entender como é que nós vamos interpretar esse texto, você precisa entender qual é a estrutura básica dele. Então, quando eu falo texto dissertativo, você imediatamente vai pensar em introdução, desenvolvimento e conclusão. Vamos lá, de novo. Texto dissertativo, introdução, desenvolvimento e conclusão. Texto dissertativo, introdução, desenvolvimento e conclusão. Pronto. É isso, tá? Só que no texto dissertativo argumentativo, na minha introdução, o que que você vai encontrar? Você vai encontrar, primeiro, o tema que foi indicado pela Blanca, tá? E segundo, a tese, ou seja, o meu ponto de vista em relação a esse tema que foi colocado. Ponto. Segunda coisa que você vai encontrar o desenvolvimento do texto. Como é que ele vai ser? Olha só, se lá na introdução, você colocou uma tese, você criou um posicionamento, aqui no desenvolvimento, você vai fazer o quê? Você vai argumentar, ou seja, você vai justificar o posicionamento que você tomou, tá? Então, se você você falou lá em cima assim, olha, o Brasil é um país em que a violência contra a mulher ainda persiste. Você tá falando, você falou e você afirmou isso na introdução. No desenvolvimento, você vai virar pra mim e vai falar assim, ô Carla, olha só, Carla Boularmat, tem nome de artista, hein? Olha lá, Felipe Gama, deixa eu ver quem mais, Alexandre Pimentel, Geminaura, Flaviana Silva, olha só, você vai ter que falar o quê no desenvolvimento? Você vai ter que falar por que razão, por que motivo você acredita que no Brasil, você está afirmando na introdução, que no Brasil a violência contra a mulher persiste, tá? E normalmente a gente apresenta dois argumentos, ou seja, são dois pilares que vão sustentar quem? A sua tese que tá lá em cima na introdução. Fechado? Beleza? Ok. Outro ponto importante é o momento de fechar a sua redação e isso aqui, gente, é muito relevante, tá? Mas você tem que conhecer a banca. Existem bancas que elas amam o quê? A estrutura tradicional, tá? Que é o quê? Terminar a conclusão com uma proposta pra resolução do problema que foi apresentado. Outras bancas, não. Elas já sugerem que você faça apenas uma síntese, né? Daqueles pontos que foram discutidos ali, tá? E existem outras formas de fazer isso também, ok? Isso aqui é um dos pontos, né? Que a gente tem uma aula específica dentro do curso de redação pra concursos, tá? Sobre isso aqui. Mas veja bem, eu falei pra você da estrutura básica do texto dissertativo argumentativo, isso aqui é o que você tem que usar pra construir um texto dissertativo argumentativo, tá? Porém, eu não estou falando simplesmente de redação, estou falando da interpretação, quer ver? Posso provar. Olha essa questão que foi da FGV, questão super nova, tá? Super nova, no concurso de professor, tá? Seduc, Tocantins, a FGV colocou o seguinte, primeira questão que nós vamos resolver, Felipe, cola aqui, presta atenção, todo mundo, Marcinha, prestando atenção, Diego, Cleide, cola aqui que o negócio vai ficar lindo. Essa questão 695 do meu caderno de interpretação de textos, mega atualizado, tá? 720 questões de interpretação comentadas uma a uma. Essa é a 695. O que que eu coloquei aqui pra você? A FGV, ela colocou um trecho de um texto do Milô Fernandes e colocou assim, no trançado da história, o que interessa, afinal, é o resultado. O fim acaba sempre justificando os meios, desde que não seja demasiado longe em sacrifícios e tempo do início. Olha só, presta atenção, eu fiz a leitura logo de cara porque ele é um texto bem curto, tá? Porque quem já é do português pra passar, do curso, ou já é do curso de interpretação de texto pra passar, que é o nosso curso rápido, você já sabe que ler o texto não é a primeira coisa que a gente faz. Como ele é curtinho, eu dei uma oportunidade. Beleza, vamos continuar. A dona FGV, ela colocou pra mim um trecho muito curto, tá? E eu quero que você preste atenção na estruturação que ela fez. Olha isso aqui. No trançado da história, o que interessa, afinal, é o resultado. Isso aqui já é uma forma, né, de se posicionar, tá? O que interessa é o resultado, mas tá muito aberto, tá? E repare que existe aqui uma conexão temporal, né, no trançado da história. Então, você faz uma referência contextual. Beleza, isso é uma forma de começar. Na sequência, ela fala assim, o fim acaba sempre justificando os meios. Ponto. Essa é a tese, tá? Que Milô vai ter que defender. O fim justifica sempre os meios, ok? Essa é a tese. Só que essa tese, ela tem um detalhe, um detalhezinho muito interessante. E a FGV, gente, ela é mestra em pegar textos que tem, que tenham o quê? Detalhes. Detalhes. Então, olha só, ela vai lá e fala assim, o fim acaba sempre justificando os meios? Sim, ok, ok? Estou afirmando isso? Desde que não esteja demasiado longe em sacrifícios e tempo. Ou seja, desde que não esteja distante demais. Então, ela coloca uma ressalva aí. Vamos ver qual foi a questão. Vocês viram que a gente analisou a estrutura de redação, né? Olha o que que esses caras estão fazendo. Gente, olha o que esses caras estão fazendo. Vocês vão entender agora por que que a pessoa não fecha interpretação de texto muitas vezes, tá? Porque não estuda estrutura textual de redação. Olha só, presta atenção. A questão 695 continua assim. Sobre a estruturação, você ouviu isso? Sobre a estruturação desse pequeno texto, é correto afirmar que se trata de um texto... Então, olha só. Sobre a estruturação dele, se trata de um texto o quê? Letra A. Um texto narrativo, descritivo, cujo objeto é a afirmação de que os fins justificam os meios. Gente, por favor, tá? Narração e descrição, é isso que eles fazem? Não. Narrar e contar história, descrever e dizer como é, tá? Não traz tese, não traz posicionamento, não. Tchau. Letra B. A é porque ele é um texto argumentativo. Opa! Texto argumentativo, normalmente, é um texto, tá? Em que eu apresento argumentos, ou seja, justificativas, para sustentar quem? A minha tese, o meu posicionamento. Então, repara uma coisa aqui, ó. Vem pra cá. O fim acaba sempre justificando os meios, pá! É o que ele pensa, tá? Desde que não esteja demasiado longe, em sacrifícios e em tempo. Então, ele tá justificando, né? Ele, na verdade, tá colocando uma ressalva aqui, mas ele fala assim, ó. Em sacrifícios, tá? E em tempo. Então, repare que esses dois elementos, né? Meio que colocam uma condição, né? Para que esse fim acabe justificando os meios. E isso realmente traz uma conotação de justificativa para o posicionamento tomado. Então, argumentativo em que a tese inicial está sujeita a uma condição. Quem assistiu ao minicurso de conjunções? Quem assistiu? Gente, foram três aulas matadoras. Aquilo ali, ó. Assista, tá? Assista se essas aulas ainda estiverem disponíveis no meu YouTube. Assistam, porque elas vão sair, tá? A gente retira, ok? Então, assistam as aulas de conjunção. Quem assistiu a aula, viu desde que, traz a ideia de condição. Então, de fato, eu tenho aqui uma tese e um posicionamento, mas ele está ligado realmente a uma condição. Letra B tá boa. Letra C, injuntivo. Pode correr. O que que é injuntivo? É um texto, tá? É um manual. É um manual de instruções, ó. Que nem esse aqui, ó. Tá? Manual da minha impressora. Olha aí, tá vendo? Então, isso é um texto injuntivo. tá dizendo pra mim o que que eu tenho que fazer pra essa impressora funcionar, tá? É um edital de concurso, que te fala o que você tem que estudar, o que você tem que fazer, tá? Os meninos vão fazer polícia penal aí, tem que ficar atentos, tá? Aqui em Minas, por exemplo, teve uma vez que eles fizeram o quê? Colocaram no edital que os alunos não poderiam, os candidatos não poderiam se apresentar, tá? Usando roupas que mostrassem os braços, tá? Então, não, na verdade era como? É. Que mostrasse, né? Os braços completamente. Então, o aluno, o candidato teria que, pelo menos, ir com uma blusa que nem essa minha aqui, não poderia ir com a camiseta regatão, tá? E que vocês teriam, você teria que estar calçado com um calçado que não mostrasse os dedos, ou então, ou seja, era proibido ir de chinelo. Aí, você já eliminou 40 pessoas. Eu não estou brincando com vocês. Foi um ônibus inteiro que voltou sem fazer a prova, por quê? Não leu o edital. Não entendeu instruções, tá? Então, texto injuntivo, é isso. É um texto de aconselhamento, mas muitas vezes é um texto de ordem, tá? As leis, por exemplo, elas são injuntivas. Elas dizem o que deve ser feito. Tá fora, não é isso. Letra D tá falando que o texto é informativo, cujo tema é uma discussão filosófica. Jesus, ah, mas tem gente que ia marcar essa aqui. Mas, gente, não é pra marcar, claro, mas tem uma discussão filosófica. Mas ele não é informativo. Esse informativo traz informação, traz dado, traz análise. Tchau, vai embora. Letra E. É um texto puramente... Não, gente, não. O Efraim, Cláudia, Cláudia, Cristina Alves, Reginaldo, Marcelo, tá? Quero aqui também, peça atenção comigo, ó. Maria, Daniel Marcelino, tá? Faz Produções, Josiele, Wagner, Felipe, Luciene, Ivan, Ana Paula. Gente, concentra aqui e me diga uma coisa. Puramente, presta atenção. Se uma coisa aqui, tá? Que normalmente não acontece é texto puramente alguma coisa. Lá na antiguidade clássica, você tinha textos puramente narrativos, puramente... Hoje é a coisa mais difícil. Os textos, eles são o quê? Eles têm, tá? Uma relação entre vários. Então, você tem um texto narrativo e tem um trecho descritivo, tá bom? Você tem uma dissertação, mas você tem um trechinho narrativo lá em cima pra introduzir, por exemplo, uma alusão histórica, tá? E isso não tem problema nenhum. Qual é o detalhe, Lara? O detalhe é que o que predomina é que você vai marcar, tá? Então, puramente narrativo, já pode ir embora também, porque não tem ninguém contando história aqui naquele texto, tá? Qual é o gabarito? O que a FGV marcou? Foi uma questão praticamente de redação dentro da prova objetiva. Prova de 2023, gente. Gente, as questões que eu selecionei desse caderno são todas questões assim, tá? São questões assim, elas têm níveis fáceis, muito fáceis, médias difíceis, muito difíceis? Tem. Mas por quê? Porque você tem que ser treinado dessa forma, é como cai. Então, olha lá, gabarito, letra B. Outro ponto importante, você precisa saber o que é exposição e o que é argumentação. Concentra, concentra aqui, tá? O que é exposição e o que é argumentação? Quando você faz, tá? Você tá fazendo ali, ó, Alex, você tá fazendo ali, ó, Júnior, olha só, adoradores de Cristo, prestem atenção, você tá fazendo ali sua prova. Aí, de repente, você caiu diante de um texto e falou, ó, esse texto ele é um texto citativo, ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Mas o texto citativo, ele pode ser expositivo e ele pode ser argumentativo. Então, vamos entender esse negócio aqui, porque senão a gente vai errar a questão de graça, tá? Senão a gente vai errar a questão de graça, ok? Então, ó, já concentra aí, já chama geral pra participar, beleza? Beleza dessa live? Já vai descendo o dedo no like aí também, porque ajuda muito, de fato, a compreensão, tá? A continuidade, na verdade, né, desse trabalho. Então, vamos lá. Texto expositivo. Gente, o que é um texto expositivo? Ele é um texto informativo. Ele é um texto, ó, que vai colocar um monte de quê? De informação, de ideia, tá? Ele apresenta informações, ok? A função dele é expor, é explicar uma ideia pra você que é o leitor. Qual é a estrutura dele? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas ele é um texto de informação. Ele é um texto de apresentação, de explicação, no máximo, explicação de uma ideia. Então, veja bem, por que as pessoas confundem, Lara? Por isso, porque o texto argumentativo tem a mesma estrutura. Olha a estrutura aqui de amarelo, ó. A estrutura, ela é igual, introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, a estrutura é idêntica, tá? Então, quando você olha para o expositivo, ele tem a mesma estrutura. Mas por quê? Porque introdução, desenvolvimento e conclusão é como ele é construído, tá? E na argumentação, do mesmo jeito. Mas na argumentação, você tem um texto de convencimento, você tem um texto persuasivo, você tem um texto de apresentação de ponto de vista em relação a alguma coisa, em relação a alguém, tá? Nesse texto, a função principal do autor é defender uma tese, é defender um posicionamento. Só que ele não defende essa tese de qualquer jeito, tá? Ele defende essa tese, ele defende esse posicionamento, usando o quê? Pá! Argumentos, ok? Então, ele fala assim, ó. No Brasil, a violência contra a mulher persiste, ok? Número um, pum, por causa do machismo. Número dois, pum, entende? Por causa da sensação de impunidade, entende? Então, você deu duas justificativas para o fato de a violência contra a mulher persistir no Brasil. Então, repare, isso é o quê? É tese, o posicionamento, tá? E você falar que existe uma sensação de impunidade que faz com que as pessoas continuem, né? Nessa aí, tá? Da violência contra a mulher. E, por outro lado, essa sociedade machista que acaba gerando, né? Essas ideias totalmente, né? Vamos falar, doentias, né? De posse sobre o outro, tá? Então, você justificou, você trouxe o quê? Argumentos, tá? Então, isso é o texto argumentativo. As pessoas confundem por isso, porque eles têm a mesma estrutura. Mas, na hora de expor, eu trago informação. Eu trago explicação, no máximo. Na hora de argumentar, eu coloco posicionamento e sustento com argumentos, ok? Eu quero saber se ficou claríssimo isso pra você, porque nós temos aqui questões, tá? Nós temos questões, ok? Olá, Vitória. Olá, Renata. Ó, eu tinha acertado aqui. Oi, Jorge. Tudo bem? Gente, olha só. Eu quero você agora concentrado, tá? Porque nós vamos fazer mais uma questão da nossa querida e amada FGV do nosso coração. Foi uma questão, tá? Do TCE. Do TCE do Estado de São Paulo, pra agente de fiscalização, ok? Prova também de 2023. Essa é a questão, pra quem já tem o nosso caderno, é a questão 635 do nosso caderno, ok? E eu quero você concentrado. Combinado? Ok? Então, vamos lá. Olha só o que foi perguntado. Observe o pequeno texto a seguir, copiado de uma antiga reportagem do jornal O Globo, de 13 de 1977, tá? A cada ano, 600 mil... Não, você já tá fazendo errado. Ó, esse texto não é um texto tão curto, então a gente não começa pela leitura do texto. Beleza? Combinado? Ele não é um texto curtinho como o outro, então a gente não começa por ele, tá? Ah, mas ele tá mandando... Observe o texto... Ok, observei. Tô seguindo na sequência. Ó, tem mais um pedacinho do texto. Tá vendo, ó? Eu dei mais um pedacinho do texto. Pá, aqui eu achei a questão. Então, eu começo lendo a pergunta, tá? E ele vai falar assim, ó. Sobre a composição e a estruturação desse texto, gente, essa questão, ela envolveu os dois tópicos que a gente comentou, tá? Dois tópicos que a gente comentou. A estruturação do texto e a composição dele. Então, presta atenção. Sobre a composição e a estruturação desse texto, é correta afirmar que... Então, primeiro eu vou ler isso aqui, depois eu volto lá, tá? Então, vamos lá. Letra A. Um dos títulos adequados para esse texto seria Ciência derrotada pelo câncer. Tá. Letra B. Os argumentos utilizados no texto se fundamentam, tá? Em opiniões e não em fatos. Ó, isso aqui tá estranho. Vamos lá. Primeiro, ó, letra A. Tá falando sobre a composição e a estruturação. Um dos títulos adequados para esse texto seria Ciência derrotada pelo câncer. Isso aqui, você tá falando de quê? Você tá falando da forma como o texto, né? Como que ele foi, a composição dele. Você tá falando da composição do texto, letra A. E cadê a estruturação? Diego, cadê a estruturação? Josi, cadê Josi? Girlene, cadê? Me mostra a Aline da Silva, Lucas Fernandes, cadê? Ele falou composição e estruturação. E nós vamos ficar na letra A, na composição? Letra B. Os argumentos utilizados no texto, tá falando sobre estrutura, tá? A gente aprendeu estrutura. Os argumentos utilizados no texto se fundamentam em opiniões e não em fatos. Isso aqui, ó, é o seguinte. Parece estar certo, mas está errado, tá? Argumentos, eles são fundamentos. Quando você fundamenta um argumento, tá? Você fundamenta em fato, tá bom? Você não fundamenta argumento em opinião, não. Por quê? Porque o argumento, ele já é uma justificativa para a sua opinião. O argumento, ele é uma justificativa para a sua opinião, que se chama tese, tá? Agora, ele se fundamenta em quê? Se fundamenta em fato. Outra coisa. Também ficou preso em quê? Em um dos pontos da questão. A questão está pedindo composição e estruturação. Está preso na estrutura. Eu não li o texto, hein? Eu não li o texto, Edson. Olha isso, João. Letra C. No primeiro período do texto, ocorre a substituição de um termo, você ou hiperônimo. Eu vou ter que checar. Mas eu já sei, tá? Que na letra A e letra B, eu não tenho resposta. A letra C, no primeiro período do texto, ó, está falando, né? Primeiro período, tal, composição, ocorre a substituição de um termo por ser hiperônimo. É, aqui também está um pouquinho falando da questão da estrutura, mas não está falando de forma direta, não. Está meio que naquele aspecto gramatical. Mas eu vou ter que checar. Vamos lá. Vamos checar essa letra C aqui. Letra C. A cada ano, 600 mil novos casos de câncer são registrados nos Estados Unidos e mais de 350 mil pessoas morrem em consequência da doença. Presta atenção. Aqui falou em câncer, tá? E agora falou doença. Doença é um nome mais abrangente do que câncer. Então, isso é o hiperônimo, tá? É igual quando você fala assim, ó, copo de leite. Copo de leite é uma flor, tá? Se eu falar flor, já está acima de copo de leite. Se eu falar planta, está acima. Isso chama-se hiperônimo. Isso aqui é verdadeiro. Eu já encontrei a verdade aqui, ó. Eu já encontrei letra C, já é um gabarito. Eu já sei que isso aqui está certo, mas ela está incompleta. A letra A e a letra B estão incompletas e erradas. A letra B só está incompleta, ficou muito ali na parte de composição. Letra D. Alguns argumentos são de base estatística, vista como dado inquestionado. Gente, nesse texto aqui, tá? Nesse texto aqui, olha só. Você não está vendo a cada ano 600 mil novos casos de câncer são registrados, isso é um dado estatístico. Mais de 300 mil pessoas morrem em consequência da doença, tá? E depois, vamos lá, vamos ver mais. Depois você tem aqui na frente, se curava na década de 30, mas você não está vendo mais estatístico, não. Está falando que alguns argumentos são de base estatística, vista como dado inquestionado. Não, ele cita estatísticas para falar sobre o tema. Isso aí ele está usando a estatística como contextualização e não como argumentação, tá? Letra E. Mas não deixa de ser uma argumentação também, tá? Mas está falando alguns também, estaria errado. Outra coisa, vista como algo inquestionável. Isso aqui também não é verdade. Inquestionável, o argumento é algo questionável, tá? Mas a gente apresenta para ser inquestionável, ok? Mas a gente sabe que tudo pode ser questionável. Letra E. O segundo período do texto repete a informação do período anterior em novos termos, sem acréscimo de nova informação. Isso aqui, você pode correr, porque dificilmente eles colocariam numa prova para você um texto com um erro tão grave, tá? Mas eu vou checar. Primeiro período, letra maiúscula, revelam, tá? Ponto final, depois da palavra três, e pelo menos um verbo, curava. Pronto, isso é o primeiro período. Segundo período, primeira letra maiúscula na sequência, contudo, muitas das estatísticas baseiam-se em dados retirados de um pequeno número de hospitais, que não seriam representativos da situação em toda a nação. Ponto final. Então, o que eu achei? Segundo período? O segundo período está meio que falando que esses dados estatísticos, eles não são tão confiáveis assim, porque eles não são tão representativos, tá? Então, ótimo. Eu já entendi que a letra E está errada, porque não é uma repetição de informação, tá? E a letra D, de fato, também está errada, porque vista como algo inquestionável, não. Ele coloca exatamente como uma coisa questionável, ok? Então, Chilei, por falta de uma opção que de fato estivesse me entregando composição e estruturação, eu fico com a letra A. A letra A. Jorge já mandou. Letra C, tá? Já mandou. Já mandou. Jéssica também já mandou letra C. Manda esse negócio aqui que eu quero ver como é que vocês estão. Tá? O que vocês marcariam? Jéssica também já mandou aqui letra C, tá? Quem mais? Quem mais? Soninha também já mandou. Tá? Gilene, Rejane, Renata. Isso aí. A Vani. Beleza, gente. Vamos ver o que a FGV respondeu? Olha lá. FGV mandou como gabarito. Quem? Olha lá, Claudinha. Olha lá, Ildani. Letra C, de como é bom ser aprovado. Muito bem. Passou para o concurso. Agente fiscal aí do TCE. Tá vendo? Então, gente, às vezes a pessoa olha e fala assim, nossa, essa prova vai ser impossível. Sabe, Rogério? Sabe, Mário? Vai ser impossível. Onde, Eliud, que eu vou passar no trem desse, Rosa? Jamais. Mas passa sim. Por quê? Porque a pessoa entende que interpretação é uma questão de conteúdo. Sim, senhor. Essas pessoas que falam, a interpretação de TCE, compreensão, não tem nada para estudar, não. Chega lá na hora, a gente entende. Isso já era, gente. Gente, isso já era. O mercado de concurso, ele se sofisticou. Hoje existem, sim, conteúdos a serem estudados, tá? E o nosso curso de interpretação de texto para passar, o nosso curso rápido de interpretação de texto para passar, tá? Ele vai te preparar contra isso aí. Você faz em um dia, tá? É um curso super rápido, ok? Então, tem conteúdo para estudar, sim, tá? E o nosso caderno de interpretação está aqui para te mostrar que existem questões de tudo quanto é jeito e que você tem que morrer. Ô, Igor, você tem que estudar por questões, meu amigo. Tem que estudar. Tem que estudar por questões, tá? E, gente, vira a ficha de um negócio aqui, vira a ficha de um negócio aqui para mim, por favor, deixa eu te contar. Qual que é a diferença de você resolver as questões pela internet, você resolver as questões, tá? Ali, com o papel. O que que acontece? Nós vamos ter aí, né, algumas edições aí, tá? De concursos, né? Que vão acontecer de forma digital. A gente não sabe se eles vão ser online, mas a gente já sabe que já está liberado para serem digitais, tá? Até lá, nós temos os textos em formato o quê? Papel. E você não treina nesse formato? Meu amigo, minha amiga, você está de brincadeira comigo, tá? Então, assim, ó, não pode dar bobeira. Não pode dar bobeira, ok? Ó, eu quero agora, eu quero agora saber de você se Tia Lara já ganhou o seu like. Não, eu preciso desse like. Alexandra, Tiago, já lacra no like aí para nós, tá bom? Porque isso ajuda muito a continuidade, tá? Deste trabalho aqui, tá? Ajuda de fato, gente. Contribui muito e, ó, rapidinho você já faz, tá? É isso aí. Deixa eu falar para você aqui, ó. Nosso gestor está liberando aqui. Ó, semana passada ele não liberou o curso de interpretação, tá? Ele não liberou. Ele está liberando o curso de interpretação e o caderno de questões de interpretação, tá? O curso de interpretação de 137, ele está liberando por 37 e o caderno de questões, tá? O caderno de questões ele não liberou. Gestor, queremos o caderno de questões. Os meninos querem o caderno de questões também, tá? O curso de interpretação e o caderno de questões de interpretação. Mas vamos lá, vamos estudar, meu povo, vamos estudar. Vamos estudar, vamos estudar. Vamos estudar. Então, vamos lá. Continuando aqui, tá? O que a gente estava conversando. Olha só. Olha só. Concentra aqui que a Tia Lara agora vai falar outra coisa importante. Tipos de argumentos, tá? Quem é da nossa lista VIP, né? Já viu bonitinho lá, tá? O que eu vou falar aqui na aula inteira, tá bom? Então, se você ainda não é do nosso grupo VIP, entre. Tá? Você vai encontrar o link aí, tá bom? No nosso chat, tá? E aí, você precisa, você precisa entrar nesse grupo VIP, porque você fica sabendo, tá? Das coisas com antecedência, ok? Beleza. Então, vamos lá. Gente, o seguinte. Tipos de argumentos. Veja bem, tá? Agora, agora, você vai entender que as pessoas constroem isso, tá? De maneiras, obviamente, diferentes e de formas intencionais. Então, por exemplo, eu vou fazer minha redação, né? Aí, eu vou fazer minha redação. Eu trouxe um argumento ali, tá? Na minha redação, bonitinho. Mas eu preciso fazer o quê? Eu preciso sustentar esse meu argumento. O que que eu faço? Eu vou lá e falo, Machado de Assis, o que que você tá fazendo? Faz favor aqui, amigo, vem cá, né? Einstein, faz favor aqui, vem cá, tá? Manuel Menos de Alvo, vem cá, entra pra cá, ok? E aí, eu vou chamando, vem pra cá, Freud, vem pra cá. Então, quando eu chamo especialistas, quando eu chamo pessoas consagradas, quando eu trago elementos, tá? Que não pertencem ao texto, que são externos ao texto, ok? Mas que vão entrar pra fundamental que eu tô falando, eu tô criando o quê? Uma argumentação de autoridade supervalorizada hoje nos concursos. Isso aqui eu tô te falando pra você colocar na sua redação. Mas você vai cair o seu queixo, Diana, quando você vir. Quando você vir. Isso aqui caindo em prova objetiva. Que isso aqui cai em prova objetiva. Os caras tão cobrando. Então, olha lá. Dados estatísticos, tá? Dados estatísticos, tá? É quando você traz para o seu, para a sua argumentação, você falou alguma coisa lá. Então, você fala assim, essa tese que eu coloquei, né? Então, eu coloquei lá pra você. Aqui no Brasil, observa-se uma persistência da violência contra a mulher, tá? Se você coloca dados estatísticos segundo o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, tá? Ou então, segundo o IPEA, 60% das mulheres de tal idade que moram em tal lugar, tá? Sofrem violência doméstica. Nossa! Você vai fundamentar o seu posicionamento apresentando evidência científica, uma pesquisa. Isso também traz grande peso para a sua redação, tá? Outra coisa é quando você faz comparação. Então, por exemplo, ó, você coloca situações do passado e do presente. Então, você coloca assim, que na Idade Média acontecia isso e isso e isso. E que agora acontece isso e isso e isso. Às vezes, tá? Um truque muito, mas que funciona demais, é você às vezes falar assim, ó, que na Antiguidade acontecia tal coisa e que... Mas aí você fala direitinho o período, aí você fala que tantos anos depois, cem anos depois, um século depois, dois séculos depois, tá? Você vai colocar lá, a situação ainda é a mesma. Isso é um posicionamento crítico feito por meio de comparação. Você tá comparando o passado e o presente. E isso, acreditem, está caindo na prova, tá? Na prova fechada e não apenas na prova aberta, tá? E não apenas na prova aberta, ok? Na prova de redação. Combinado? Beleza. Outro ponto, outra forma de argumentar é você exemplificar. Gente, esse aqui é um dos elementos... Esse aqui, cara, é um dos elementos mais fortes, tá? Esse aqui é uma das maneiras mais fortes de você chegar e afundamentar o seu texto. É o quê? Exemplificação. É quando você traz prova social, é quando você traz ilustração de filme, ilustração de livro, ilustração de série. Como assim, Lara? Você pode trazer um exemplo desse? Pode? Pode. Por exemplo, vamos supor que caia pra você um texto, tá? Lá, a proposta é sobre saúde mental. E aí você traz a personagem do filme O Coringa, né? O Jack, é Jack, né? É Jack mesmo? É, eu acho que é Jack mesmo. Você traz a personagem do filme O Coringa pra mostrar o quanto as pessoas, tá? Que possuem transtornos mentais na nossa sociedade, elas são marginalizadas, elas são maltratadas, ok? Isso é super válido. Por quê? Porque você está trazendo elementos externos pra fundamentar o seu posicionamento, ok? Então, isso super funciona. Outra coisa é você trabalhar com exemplificação mais direta e você colocar uma coisa que é uma evidência, tá? Então, você vai falar, por exemplo, você vai falar sobre intolerância religiosa no Brasil, tá? E aí você cita um episódio que aconteceu, infelizmente, né? No Rio de Janeiro, tá? E que algumas pessoas acabaram por violentar uma menina que estava saindo, né? De um terreiro, de um terreiro lá, de candomblé vestida, né? Com as suas vestes lá que estavam coerentes com aquele, né? Com aquele evento no qual ele ia participar e ela foi apedrejada. Então, se você fala de intolerância religiosa e você traz um exemplo e fala que isso aconteceu em 2023, foi amplamente divulgado, tá? Ou você coloca no site o Globo, no site o tal. Por quê? Porque se foi de amplo conhecimento, se é de ampla divulgação, com certeza esses sites deram, ok? Então, isso é uma prova social forte. Outro ponto é você trazer, tá? Você argumentar, trazendo uma relação de causa e consequência. Essa aqui é uma das mais matadoras, tá? Essa é uma das mais matadoras. Como assim, Lara? Você coloca, você estabelece uma relação de causa e consequência em relação àquilo que você está falando. Então, você vai falar assim, tá? Que alguma coisa acontece. Então, você falou lá. Ah, é porque as mulheres do Brasil, elas ainda, né? Ainda sofrem com a questão da desigualdade salarial, ok? E aí, você coloca isso e aí você associa, já que 80% das empresas, segundo o IBGE, ainda desvalorizam o trabalho feminino em detrimento, né? Masculino em detrimento do feminino, tá? E lá, 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 lá e vai. Então, você cria uma relação de causa e consequência. Você pode colocar consequência primeiro, você pode colocar causa primeiro, não tem problema. Ou o inverso, tá? Mas isso é poderoso. É uma das formas mais poderosas de você trazer argumentação, ok? Então, isso é muito, isso é muito, isso é muito importante, tá? Então, eu quero saber agora se você já parou um segundinho para deixar o like para a tia Lara, hein? Deixa o like porque faz toda a diferença, tá? E vem correndo para cá porque agora a gente vai corrigir a questão 667 do nosso caderno de interpretação de texto, tá? Então, vamos agora à questão 667. São 720 questões de interpretação de texto, tá? Comentadas uma a uma, ok? E isso faz toda a diferença para você porque já são questões de 2023 e 2024. 720 questões comentadas no meu caderno. Essa é a questão 667, tá? Então, eu vou corrigir com vocês aqui. Olha só. Gente, vocês viram que eu estava explicando praticamente coisa de redação. Olha essa questão. Olha essa questão, tá? Já liberou, já estou? O link para os meninos aí? Libera o link para os meninos. Tá? Gente, ele vai liberar, tá? No chat. Ele vai liberar no chat aí, tá bom? Aramês, Guilherme. Arthur Fleck é Fleck, né? Jack não, é Fleck. É Fleck. Valeu, Gui. Valeu, valeu, valeu. Olha só, gente. O link vai ser liberado agora para você, tá? Vai liberar agora aí no chat, tá bom? São alguns links, tá? São alguns links. Eles vão ser válidos até hoje. 23,59, tá bom? Então, o curso de interpretação é o nosso curso rápido. Você vai fazer por R$37,00. De R$137,00 por R$37,00. Meu Deus do céu. Não é nem aquela batata frita que você come lá no Mac que vai te engordar, tá? E ainda não vai te ajudar a passar no concurso. Nem comento. E o caderno de interpretação de textos, tá? Que é R$47,00. Não, que é R$67,00. Que vai sair por... Ele não colocou aqui ainda. Mas já falou que vai liberar alguns, tá? Já falou. Vai liberar para vocês aí no chat. Fiquem atentos, tá bom? Prestem atenção. Ou é R$19,90, tá? E o caderno por R$19,00. Gente, pelo amor de Deus. Olha isso. Olha isso. Por menos de R$50,00. Você vai fazer o curso e ainda vai pegar, tá? O caderno de 720 questões. É para você garantir hoje. Sem justificativa. Então, vamos lá. Um conferencista... FGV, tá? Prefeitura de São Paulo. Um conferencista falando para um grupo de alunos sobre opções profissionais disse o seguinte. Lembrem-se do que disse Einstein. Einstein, depois que escolhi a minha profissão, eu nunca mais fiz o esforço de trabalhar. Presta atenção. Um conferencista falando para um grupo de alunos sobre opções profissionais. Lembrem-se do que disse Einstein. Depois do que escolhi minha profissão, eu nunca mais fiz o esforço de trabalhar. Tá? Ok. Vamos lá. Nesse caso, o argumento apresentado... Então, você primeiro apresenta um argumento, tá? Qual que é o argumento que você apresenta? Olha lá. Falando para um grupo de pessoas sobre uma opção profissional. Então, certamente ele estava falando que é importante você fazer uma opção profissional, tá? E para gabaritar isso aí, para fundamentar... Falar, gente, eu não estou tirando isso da minha mente, tá? Eu vou chamar meu amigo Einstein aqui para fundamentar. Como dizia Einstein, depois que eu escolhi, nunca mais fiz o esforço de trabalhar. Então, repare que ele traz um posicionamento. Com certeza, ele estava falando sobre opção profissional. Está aí escrito. E ele traz a fundamentação, tá? Essa fundamentação se apoia. Letra A, em uma citação de autoridade. Paloma já mandou. Rosemary já mandou. Tá? Olha lá. Letra B, na experiência profissional, na experiência pessoal, no bom senso, na credibilidade do conferencista. E em uma narrativa tradicional. Eu quero ver, eu quero ver quem iria acertar essa questão aqui. Tá bom? Eu quero ver. Enfermeira Edna Rocha. Edna, Edna, chama a gente lá no suporte, tá? Que a gente resolve ainda hoje. Ou no português para passar underline, tá bom? A gente resolve isso aí rapidinho para você, viu? Pode ficar tranquila. Que bom que você está aqui hoje na live. Olha só, gente. Rosa já mandou. Alex Barcelos já mandou. Letra A, letra A. Vanessa mandou letra A. Carmen. O link está liberado para vocês aí, Carmen. Está no chat, viu? Está no chat o link. De 187 por 37. O curso de interpretação. Gente, você faz em um dia, tá? Vai mudar seu jogo. E o caderno por R$19,90. O caderno tem 720 questões. Ó. São 720 questões com gabarito, tá? Com gabarito comentado. Comentado. Ok? Nossa, os meninos mandaram ver aqui, ó. Alexandra, Márcia, Adoradores, Sônia, Igor, José, Caline, Juliandir. Joseph marcou letra B. Joseph diz que é baseado na experiência pessoal. Na experiência pessoal. Rejane também mandou letra A. Gente, também serão liberados os grupos de alunos, tá? Diego também mandou letra A e Gilene também. Vamos ver quem foi que dona FGV escolheu como gabarito. Claro, gente. Einstein. Uma citação de autoridade, tá? Einstein foi um físico famosíssimo. Todo mundo conhece, tá? Citação de autoridade. Ok? Então, super fácil, tá? Você viu aí, Sil? Silvana tá falando aqui, faz uma aula pra gente de redação? Eu faço sim, tá? Faço sim. A gente também tem o curso de redação pra passar, viu? Pra concursos públicos, tá? Mas eu faço sim, com o maior prazer. Agora, presta atenção, gente. O tanto, Wagner, Céssia, Gleison, olha isso. O tanto que tá caindo. Redação na prova objetiva. Isso aqui é conteúdo de redação, tá? Gabarito letra A. Ok? Então, vamos lá. Agora, eu paro no quinto ponto, tá? Estou no quarto. Eu quero te mostrar um pouquinho da coerência e da coesão. Claro. O que que é isso? Gente, isso aqui são duas coisas importantíssimas que você tem que entender quando você está analisando um texto, tá? Então, você tá ali analisando um texto, ok? E eu quero saber, só uma coisinha aqui rápida. Eu quero saber quem é que já deixou o like pra tia Lara. Outra coisa, você não pode deixar de seguir esse canal. Já pensou se a gente se perde nesse mundão da internet? De jeito nenhum, tá? Nós temos lives semanais. Essa é a segunda live da semana, sempre com aula. Gente, minhas lives são aulas. Você vai parar? Vai. Você vai parar um pouquinho pra ficar com tia Lara? Vai. Aula. Aqui é aula. Tá bom? Não é enganação, é aula mesmo. Então, ó, agora, deixa seu like, se inscreva no canal, já aciona o sininho aí pra gente não se perder. Combinado? Olha só, presta atenção, tá? É isso aí, é isso aí, é dona doze. Gostei de ver. Vamos falar um pouquinho de dois elementos, tá? Que são fundamentais na análise de um texto. Então, você vai analisar um texto, você tem que saber. O que que é coerência? Quando ele fala pra você, isso torna o texto coerente. E isso torna o texto incoerente, tá? Ele tá falando de quê? A coerência, ela é a conexão lógica entre as ideias que você apresentou, entre os fatos que você foi colocando pra você compor o seu texto, tá? Então, essa conexão lógica, ela é a coerência. Mas é muito importante que você não se esqueça do seguinte, Marcinha, ó, não se esqueça. Você, quando está analisando coerência num texto, você tem que prestar atenção assim, ó, o sentido geral do texto está preservado. Porque quando você se senta pra escrever um texto, tá? Ou quando alguém senta pra escrever um texto pra você ler, essa pessoa, ela tem uma intenção comunicativa, ok? E aí, o texto dela precisa, de fato, trazer o quê? Essa comunicação precisa comunicar a quem quer que seja, tá? Então, essa comunicação, ela precisa ser recebida, esse texto, né? Precisa ser recebida, essa mensagem, mas ela também tem que ser compreendida. Porque se ela for só recebida e não for compreendida, não houve processo de comunicação, tá? Pra comunicação acontecer, eu, emissora, preciso falar, eu tenho que falar, Você, receptor, tem que receber e entender. Se você recebe e não entende, não houve comunicação, tá? Não houve nossa foto, nossa foto... Nossa, gente, mas peraí, mas esse aqui tá sujo, essa lente tá suja. Peraí, peraí, nós temos que sair lindos, lindos. Eu quero saber quem é que tá passando perfume pra viver essa live. Tem que passar, tem que passar, porque tem que sair lindo, fofo, adocicado, perfumado, sugo lento. Então, vamos lá. Olha lá, conexão lógica entre as ideias e os fatos pra compor o texto, tá? Mas tem que ter a preservação do sentido. Buscando sempre garantir que quem vai ler o texto vai receber a mensagem e vai compreender. Só que aí, tem uma coisa que eles estão cobrando. Presta atenção que eu montei isso aqui pra vocês com muito cuidado, tá? Aqui não é aquele negócio... Ah, com carinho. Tá, tem carinho, óbvio. Mas é claro que eu monto pra vocês uma aula com cuidado. Por quê? Porque esses pontos são os pontos que estão sendo cobrados, tá? Olha isso. Coer... Não, quando eu tava analisando as questões... Eu fui pegar a... Porque esse caderno, ele é super atual. A gente lançou esses 720 questões de interpretação comentadas. Nós lançamos no ano 2024. Então, eu tive que analisar questão por questão. E eu vi muita redação dentro da questão objetiva, tá? E aí, eu fui estruturando as lives, tá? E aí, eu fui prestando atenção num detalhe. O que eles estão cobrando de coerência? Existem alguns princípios que eles garantem, tá? Que um texto é coerente. Se você fere esse princípio, seu texto é incoerente. Então, você vai ficar atento a quê? Quando ele colocar pra você, é possível afirmar a partir do texto? Você vai analisar e falar, ó, isso aqui não é verdade. Por quê? Porque é incoerente. Então, a coerência, ela se braseia no princípio da não contradição. Ou seja, acredito que hoje à noite a lua estará linda. Totalmente coerente. À noite, a lua. Agora, presta atenção. Não, acredito que hoje à noite o sol estará lindo. Gente, tá vendo? Você feriu o princípio do quê? Da não contradição. Você criou uma contradição interna, tá? E aí, você vai acabar, obviamente, sendo penalizado na redação. Se for a prova objetiva, tá aí, com certeza, vai ser o gabarito. Tá? Então, isso é um princípio. É o princípio da não contradição. Se ferir, acabou. O texto ficou incoerente. Tá certo? O outro ponto importante... Então, assim, a gente costuma falar que a coerência, ele é um elemento macroestrutural. Ele é aquele que trabalha a visão global do texto, tá? Quando a gente fala de coesão, nós já estamos falando de um elemento microestrutural. Nós já estamos falando de uma parte específica do texto, tá? É uma parte, né? Em que você vai estar ali totalmente preocupado em colar um pedacinho do texto no outro pedacinho de texto. Então, você vai ligando as partes que compõem o texto, essas colas, né? Nós chamamos de elementos conectivos, tá? Quem perdeu a aula de conjunções também precisa assistir para entender que elementos conectivos não são apenas conjunções. São conjunções, são pronomes, são elipses, tá? Então, assim, é muito importante que você entenda que existem elementos conectivos que vão garantir o quê? Essa progressão textual de uma forma coerente. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Quando você, tá? Você está construindo um texto e aí você erra um conectivo, normalmente você perde muitos pontos ali. As pessoas não sabem disso, né? Não acham que um conectivo errado vai fazer com que eu perca tanto ponto e vai. Principalmente conectivo do tipo conjunção. Conectivo que tem carga semântica, que nós também já estudamos. Existem, né, as conjunções, tá? Que tem um valor a mais, tá? Nós vimos também isso com as preposições. Então, se você erra um elemento que tem carga semântica, você está falando que você não obedeceu ao princípio da não-contradição. Então, repara, João tem estudado muito. Logo, ou seja, conclusão, resultado, ele será aprovado, tá? Então, eu coloquei João, né, e tenho estudado. Como resultado disso, eu coloquei a aprovação dele, ok? Tudo bem. Então, esse logo aí está ligando a segunda oração, a primeira. Pronto, isso é um elemento de coesão, de ligação, tá? Está estabelecendo uma relação de conclusão. Ajuda o texto a progredir, tá? E, obviamente, a colar os pedacinhos, tá? Isso a gente chama de micro. É o micro, na verdade, existe a macroestrutura do texto, que é a coerência, a parte grande de sentido, e a microestrutura, que é a coesão. Uma outra forma, né, de você trabalhar com coesão, é você observar conjunções, pronomes, tá? João tem estudado muito. Ele será aprovado. Ele quem? João. Então, tá? Eu não vou ficar repetindo, né, aquela questão da autologia. Eu não vou ficar repetindo, João, 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 João. Não, por quê? Porque isso vai demonstrar falta de conhecimento linguístico, tá? Ou seja, pobreza vocabular, falta de conhecimento de quê? De coesão, tá? Então, isso é muito importante. Coerência, sentido, coesão, união. Beleza? Olha pra cá, tá? Nós agora vamos entrar, porque a gente já vai fazer questão, que vai envolver coesão e coerência, tá bom? Nós agora vamos entrar em estratégias de resolução de questões. E aí vocês vão ver o quanto coesão e coerência vão pesar, beleza? Então, vamos pra estratégias aqui. Esse aqui é um ponto altíssimo da nossa aula, tá? Então, quem ainda não garantiu o seu curso de interpretação de texto de 137 por 37, corre. Até hoje, 11,59, tô garantindo pra você isso, tá? E o caderno de 720 questões, tá? São questões mega atualizadas, todas comentadas pra você, de 67 por 19,90. Então, por menos de 50 reais aí, você vai levar os dois. Na verdade, um pouquinho a mais, né? Dá um pouquinho a mais, né? Tá? De 50 reais ou não. É isso mesmo. Um pouquinho a mais, você tá garantindo, tá? Então, de fato, é algo que é diferencial pra você. Não vai fazer diferença, não vai fazer uma grande diferença no seu resultado, tá? Eu quero ver seu nome na lista de aprovados. Vamos lá, estratégia de resoluções. Esse é o último ponto que a gente vai trabalhar na aula de hoje, tá? Então, já vou te liberar, mas presta atenção. Se você quiser passar, se você quiser ser aprovado, isso aqui é português pra passar, é interpretação de texto pra passar, é redação pra passar, que são os nossos três cursos, tá? Você tem que dominar tipos e gêneros textuais. É uma das primeiras aulas do nosso curso rápido de interpretação. É uma das primeiras aulas. Domine tipos e gêneros textuais. Outro ponto importante, tá? Analise a referência bibliográfica dos textos que você estiver lendo. Você tá lendo o texto ali, você tá fazendo questão sobre ele. Menos, uma das primeiras coisas, você vai se preocupar menos com o texto, tá? E mais com o tipo e o gênero e a referência bibliográfica. Depois, você se preocupa com ele, beleza? Isso aqui vai virar seu jogo, tá? Vou te mostrar. Olha isso aqui. Essa questão 688 do meu caderno de interpretação, tá? E essa questão, eu quero só te mostrar. Presta atenção, Yana. Eu quero te mostrar o quanto você, seguindo o que eu tô te falando, vai fazer diferença pra vocês, Abelio. Olha só. China, Índia e a nova ordem social. Ok? Nosso combinado é fecha o olho pro texto e segue. Nossa, mais um parado. Fecha o olho pra ele e segue. E agora você para aqui, tá? E vai ler a referência bibliográfica. Olha lá. Opinião. Estadão.com.br barra opinião. Então, é do caderno opinião, tá? Do Estadão. Gente, o que que isso diz pra você? Primeiro ponto da aula de hoje, estrutura. Qual é o texto, tá? Que trabalha com opinião? Qual é o texto que trabalha com posicionamento? É o texto dissertativo, argumentativo. Pronto. Se eu domino tipo de texto e gênero textual, eu já sei disso, tá? Se eu domino gênero, eu sei que se tá no Estadão e esse texto não está assinado, foi publicado no Estadão e não tem assinatura de ninguém, não tem o nome do autor, é porque isso aqui é a opinião do Estadão e não de um autor específico e o nome disso é editorial. Vocês estão entendendo? Você tá entendendo, Igor? Você tá entendendo, Elius? Paloma, deu pra entender? Eu não precisei ler o texto pra saber que ele é um texto dissertativo, tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu sei que esse texto, ele é um texto argumentativo, que tá escrito aqui na referência, ele é um texto opinativo, tá? Eu já sei que ele é um texto editorial, por quê? Porque ele não contém assinatura, você tá vendo? Porque eu domino tipos e gêneros sexuais, eu não precisei ler, eu tô à frente do meu concorrente. Lara, como é que você tá à frente? Eu tô à frente porque enquanto ele tá lá lendo o texto, tá? Eu estou resolvendo questões e eu vou guardar tempo para questões mais difíceis. Tá certo? Eu quero só parabenizar aqui, ó, Maria Helena, Cíntia, Cristiane, Ivone, Maria do Carmo. Tá? Que são pessoas que já garantiram aqui o caderno de questões e o curso rápido de interpretação. Vocês vão ver que de fato vai fazer muita diferença, tá? Vocês vão ver, vocês vão fazer rapidinho, vou falar, gente do céu, como que eu não sabia disso? Como que fez tanta diferença? Tá, Thiago? Então vamos lá. Olha só. Agora eu vou pra questão. Olha lá, Reg, olha lá. O editorial é um gênero textual predominantemente... Gente, olha isso. Se você sabe de tipo e gênero textual, é uma das primeiras aulas do curso rápido de interpretação. Você bate isso aqui. Olha lá. Ah, ele é um gênero predominantemente argumentativo com a análise da relação entre o contingente populacional e o desenvolvimento econômico dos países. Lara, mas eu vou ter que ler para entender. Silmara, você vai deixar no stand-by. Por quê? Você tem certeza que ele é dissertativo argumentativo? Você precisa voltar e ler, não? Calma aí. Vamos primeiro para as questões, como a gente combinou, tá? Olha a letra B. Olha lá, Soninha. Presta atenção. Narrativo. Cai fora. Pode cair fora. Onde que com aquela referência bibliográfica o texto vai ser narrativo? Pode ir embora, tá? Descritivo. Tchau. Tchau. Eu já sei também que não é. Não tem a menor chance. Eu não preciso nem ler. Eu já entendi pela referência bibliográfica, tá? Expositivo. Gente, um texto não assinado, que é opinativo e está no jornal, ele não é expositivo. Ele é um editorial. Ele é argumentativo. Você viu. A gente estudou o que é um texto expositivo, o que é um texto argumentativo, tá? Entendeu? Entendeu? Maria do Socorro. Agora eu entrei na corrida, gostei de ver isso aí. Céssia, Sônia, vejam bem. Vocês estão vendo que essa aula, gente, não é uma coisa que eu chego aqui e falo qualquer coisa para você, desde o primeiro elemento da aula até o último, está fazendo sentido para você aí agora? O que é que eu falei de exposição e argumentação? Expositivo, ele não é expositivo. Não é um texto que tem argumentação. Olha o que você acabou de ver aqui, ó. Ele é um texto o quê? Opinativo. Texto opinativo, ele é argumentativo, tá? Pode cair fora da D. Letra E, injuntivo, injuntivo, a gente resolveu uma questão anterior. É um texto que fala de quê? Ele fala para você fazer determinadas coisas. É execução, é lei, é manual, é edital, tá? Diz como você deve, tá? Proceder. Sentindo total, que legal. Vocês viram aí? Não, gente, isso aqui é técnica testada e validada, tá? Então, assim, não é sorte. Cara, não é sorte, tá? Faça o curso rápido, faça. Vai fazer a diferença para você. São detalhes, tá? Quero parabenizar aqui também Ivone, Maria do Carmo, Carlos, Alfredo, Marcos Paulo, Júlio Roberto. Parabéns, viu? Parabéns. Que bom que vocês entraram para o time, tá? Obrigada, Juvenilda. Obrigada. Quem é, com certeza. Mas, Igor, eu aprendi uma coisa, sabe? Não é só estudar que passa, não. Você tem que estudar e você tem que resolver questões, tá? E outra, você tem que conhecer de estratégia, sim, tá? Esse negócio de que interpretação de texto não tem matéria para estudar. Gente, isso é uma das maiores mentiras que as pessoas estão contando, tá bom? Não é mais. Já foi. Hoje não é mais. Tem, sim. E tá aí o curso de interpretação de texto rápido para provar para você. Mas você tem que moer, 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 moer de resolver a questão, mas sem dó. Mas é pegar esse caderno de 720 questões, chegar lá, ó, chega uma grata, imprima esse trem para mim. É sem dó. Imprima esse trem para mim e leva para casa, entendeu? E, ó, todo dia faz, ó, para ali, meia hora. Meia hora e, ó, no outro dia, uma hora e, ó, mas é sem dó, porque vai fazer diferença, tá? Vai fazer, tá bom? Eu tô falando isso com você por experiência própria, tá? É isso. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Que bom que tá fazendo sentido para vocês, tá? Então, olha lá o gabarito da Vunesp. Questão da Vunesp. Gente, essa questão foi da Vunesp. Gente, uma das mais temidas. Vunesp, Vunesp, concurso para advogado, temidaça. Presta atenção, qual foi o gabarito? Óbvio, você nem leu. Letra A, meu amigo. Ou você assume a dianteira, entendeu? Você segura as duas mãos nesse volante, vai lá nessa chave, mete o dedo, passa essa marcha e toca, toca o pé nesse acelerador. Ou então, você vai ficar a vida inteira tentando passar, entendeu? Para de ter medo, tenha fé, estude, resolva a questão e presta atenção nas estratégias, tá? Presta atenção, tá bom? Olha aí, ó. O último ponto, eu já vou liberar você, tá? Já vou te liberar. Último ponto, aprenda a diferenciar a compreensão de interpretação. Aqui é agora que vocês vão ver, tá? Eu acho que essa aqui, eu não sei se ela é a primeira ou a segunda aula. Eu acho que ela é a primeira e tipo e gênero textual é a segunda. Isso aqui é uma das coisas mais fáceis de aprender e mais resolvedoras de questão. Isso aqui é estratégia de resolver questão. Você vai falar, Lara, você tá de brincadeira comigo. Eu tô falando seríssimo. Presta só atenção. Olha aqui. Compreensão é uma habilidade segundo a qual aquilo que você, a banca vai falar pra você procurar, tem que estar escrito no texto, tá? Então, questão de compreensão, ela tá ligada aos elementos que estão escritos no texto. Tem que estar escrito lá. E interpretação, aí é quando você, como indivíduo, é colocado em relação ao texto. Você tem que tirar conclusões, você tem que fazer inferências, tá? É isso aí. Você tem que saber esse ponto. Olha essa questão. Presta atenção. Ó. Questão da VUNESP. Prauditor fiscal. Tá? Prauditor fiscal da Prefeitura de São Paulo. Presta atenção. Uma estatística. Questão 620 do nosso caderno. As crianças, sem um tiro, aliás, e isso é que tornava o caso ainda mais... Opa, vixi, eu tô lendo o texto. É mesmo, professora. Tá bom. Uma estatística. Mário Quintana, da Preguiça como Método de Trabalho, 2013, VUNESP. Deixa eu ver o que esse pessoal tá perguntando. O poema retrata um problema social relacionado mortalidade infantil, influência cinematográfica, violência doméstica, uso da arma de fogo e abandono de crianças. Deixe-me ver se vocês realmente estão entendendo. Sem ler o texto, elimine uma alternativa aqui pra mim. Tem uma aqui que você consegue eliminar. Tá? Você consegue. O poema retrata um problema social. Mortalidade infantil é social? É. Violência doméstica é? É. Uso de armas de fogo é? É. Abandono de crianças é? Mas influência cinematográfica, não. Tá? Então, de cara, você teria que ter tirado a letra B só de não ter lido o texto e ter corrido aqui. Tá? Isso! Ó, Eliud, enfermeira, é Edna? É Edna, é Dani, é Sônia, é Paloma, é Igor, é Cristina. Gente, todo mundo já sacou aqui, ó. Alexandre, é isso aí. E Ana. Tá? Tô gostando de ver. É isso aí. Você já tirou quem rege? A letra B. Não é um problema social. Tá? Agora sim eu vou ter que voltar ao texto. Adivinha por quê? Porque tem um elemento aqui, tem um códigozinho aqui, que eu te ensino lá no curso, tá? Que me fala que essa questão é de compreensão, então a resposta tem que estar escrita no texto e esse código aqui nessa questão é a palavra poema. O código aqui nessa palavra, a questão é a palavra poema. Então volta aqui, ó. Uma estatística. As crianças... Vamos ver uma coisa aqui. Gente, problema social. Falou de criança. Então, com certeza vai estar ligada a mortalidade infantil, vai estar ligada a violência doméstica, o abandono. Essa letra D tá meio que querendo sair também, tá? Mas vamos lá. E isso é que tomava o caso ainda mais... Tornava o caso ainda mais espantoso. Morriam mais do que índios nos filmes norte-americanos. E quando a gente acaso perguntava, pra se mostrar atenciosos, quantos filhos a senhora tem, comadre? Eu tenho quatro filhos e nove anjinhos, ela falou. Quatro filhos e nove anjinhos. Uma estatística é o nome do poema, tá? Agora, o poema retrata um problema social. O código aqui, pra você saber que é compreensão, tá? Tem outros, mas o código aqui é a palavra poema. Você já sabe que a resposta, ela tá escrita no texto. Então você não tem lá abandono, pode cair fora. Você não tem lá uso de armas, pode cair fora. Violência doméstica, também não, tá? Você tem lá o quê? Tem que tá escrita. Olha aqui, ó. As crianças sem um tiro, aliás, e é isso que tornava o caso ainda mais espantoso, morriam mais do que índios nos filmes norte-americanos. Então não tinha nem um tiro, tá? Não tinha. Então não é violência doméstica, tá vendo? Morriam mais do que índios. E aqui embaixo, quantos filhos a senhora tem comadre? A comadre respondia, eu tenho quatro filhos e nove anjinhos. Olha isso. O texto fala sobre, ó os meninos aqui. É isso aí, meu amigo. É português pra passar, interpretação pra passar, redação pra passar. Eu quero ver você aprovado. Manda o gabarito aqui na minha cara. Senta esse gabarito aqui na minha cara. Quero ver. Iranilda mandou letrar, Carmen letrar, Thalita letrar, Avani letrar. Gente, é isso aí, tá? É isso aí. É isso aí. Cristina também letrar. Você não saia dessa like sem deixar o like da tia Lara, hein? Olha o que que eu coloquei. Olha o ouro que eu joguei no seu colo, hein? Deixa o like pra tia Lara, porque é totalmente diferente falando, brincando, tá, gente? Mas é muito importante, de fato, para a continuidade desse trabalho, tá bom? Ajuda demais, demais. Quero contar com vocês isso aí, tá bom? E inscrevam-se também no canal, tá? Pra gente estar sempre junto aí, resolvendo questões, tá bom? Quem não é do nosso grupo, tá? Você tem que entrar pro nosso grupo, pra nossa lista, né, de alunos lá, tá? Pro nosso grupo de WhatsApp, porque você fica sabendo qual que é a aula que eu vou dar naquele dia. Eu preparo essas aulas com muita antecedência, tá? Assim, né, tenho que estudar sobre isso, montar pra vocês direitinho, pra fazer sentido. E aí a gente manda com antecedência. Então, pra quê? A gente não quer que você perda tempo também. Você vai olhar lá e falar, nossa, isso faz super sentido pra mim. Isso faz super sentido. Até em que momento, tá, eu vou falar sobre aquilo, você já sabe. Então, faz toda a diferença. E adivinha quanto você paga pra participar do nosso grupo, Rose? Nada. Nadinha. Tá bom? Nadinha. É a de aprovação, gostei de ver. Eu gostei de ver. Gente, quero ver quem foi que essa danada dessa BUNESP mandou como gabarito, tá aí. Mortalidade. Eu vou deixar aqui pra vocês, tá bom? Eu vou deixar aqui pra vocês, tá bom? Olha, o que que acontece, gente? O que que acontece? Muito obrigada, viu? O que que acontece? Quando você entra pra você comprar um curso, você vai tá lá nesse link de hoje, né? De R$137,00 por R$37,00 e vai aparecer lá o curso de interpretação de texto, o caderno por R$19,90, tá? Cuidado, porque tem outros links que não estão com o valor promocional. Ele tá, o gestor tá liberando pra você aqui agora, tá bom? Até R$11,59 com esse valor, tá bom? É isso, tá? Ah, que legal. Super análise, gostei de ver. Professor maravilhoso. Ó, é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Parabéns, Carmen. Parabéns. Parabéns. Obrigada, Wagner. Isso aí, Ereni. Consertei. Aê, muito bem. Com a professora dessa no ensino médio. Já pensou, Ereni? Obrigada, viu? Ah, obrigada, Silmara. Valeu, Thiago. Gleitson, sempre pra gente aí também. Juvenil do sentido total nessa linha. Isso aí. Uhul, passar com fé em Deus e ajuda a professora lá, levando os macetes. Todos embora, eu gostei de ver. Adoradores de... Mas também adoradores de quem, né, meu amigo? É isso aí. Quando você... Quando... Ó, Lu, aí, ó. Quando você é da equipe, da turma de Jesus, adivinha o que que acontece? Ele começa a trazer os amigos dele pra te apresentar. Ah, é isso aí. Ó, um beijo grande pra vocês. Maria, vem ser minha lona, Maria. Vai ser um grande... Grande prazer. Deus prazer. Beijo pra ela. Ok, meus queridos, ó. Um abraço grande. Deus viu? E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.